Com o passar do tempo, as pessoas foram, quer dizer, os profissionais antigos foram se aposentando, foram parando, né? E hoje há uma grande necessidade de mão de obra dentro da construção civil a nível nacional. Então, esse custo aqui através do SENAI, em qualquer lugar do Brasil que eles chegarem, eles podem conseguir emprego, até porque vão levar um certificado, identificando que fizeram a qualificação profissional e o mercado vai estar aí aberto para cada um deles. E aí Eu venho trabalhando com a profissão de hidráulica. E aqui é necessário, porque a demanda está bastante grande, principalmente para o interior do país. Você trabalha com hidráulica e água quente. E estou muito interessado nisso porque, de verdade, eu vejo o futuro. Vejo muito o futuro. Essa parceria só traz uma vitória muito grande através da qualificação de cada um. A grande exigência hoje no mercado é o quê? Essa qualificação. É o conhecimento dentro da área específica que você trabalha. Com eles, a vantagem é que nós estamos fazendo uma prática dentro da realidade. Então, a gente está mexendo todo o abrigo, né? Reformando, montando, instalando caixas de água, fazendo tubulações de esgoto, instalação de água. Sempre pensando positivamente. Sempre é bom aprender algo porque, no dia de amanhã, a favor de algo. Então, você pode dar a mão para a gente. Como você já viu a experiência do curso, de repente, você pode dar a mão para a pessoa que a necessita. A vida hidráulica que está acontecendo aqui no abrigo de Jarin Floresta está sendo muito importante porque, realmente, em esse curso são todos abrigados de diferentes abrigos, são beneficiados de diferentes abrigos que estão participando do curso. Parece que há muita demanda em esse tipo de trabalho. Então, é bom para eles saber que podem aprender e preparar, formar-se nesse curso e, depois, poder também ir e trabalhar. E, sim, eu vejo um bom futuro para minha família aqui. Há educação, o curso me ajuda bastante em questão do trabalho, porque, inclusive, já firmé um contrato para o interior do país. E, bom, eu acho que sim, há um bom resultado para minha família, para o futuro da minha família. Eu gostei muito. E, bom, eu acho que sim. É assim por favor, E aí, bom. Se inscreva, tchau, tchau. E aí, bom? E aí, bom. 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 E aí, bom.